Pessoal, vamos falar o caso do spa lá em Los Angeles, que deixou uma mulher trans que era em tudo igual a um homem entrar na área reservada para mulheres, tinha crianças ali, então acabou todo mundo na banheira, pelado com um homem na banheira. Enfim, vamos entender essa história direitinho. Isso está causando um furor lá nos Estados Unidos, uma briga enorme. Já tem alguns dias essa notícia, não é nova, nova não, mas é um assunto bem interessante porque tem uma pauta libertária legal sobre isso daí. Essa notícia foi sugerida pelo Rodolfo Andrello e pelo Dois Caras Numa Moto. Obrigado aí o pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo aqui os nossos vídeos. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, o que aconteceu lá em Los Angeles, como eu falei, já faz alguns dias, isso foi no final do mês passado, início desse mês. Esse We Spa é uma rede de spa que tem lá em Los Angeles. Spa, para quem não sabe, é um lugar que você vai para relaxar, fazer tratamento de beleza. Então tem umas banheiras com água de hidromassagem, não sei o que lá, uma área grande. Aí as pessoas ficam nuas lá, coisa e tal, relaxando, coisa e tal. E, lógico, evidentemente tem uma área de homens e uma área de mulheres. Tipicamente nesses lugares o número de mulheres é muito maior. Mas, enfim, o ponto é, em determinado momento, isso, no dia 27 de junho, uma mulher estava com a filha dela no lugar que tinham várias crianças, numa banheira lá, quando entrou uma pessoa que ela reconheceu sendo um homem. Ou seja, o cara estava completamente nu, aparecendo tudo ali do sujeito, e ela imediatamente foi reclamar com a direção do spa. Falou, olha, é um absurdo isso, né? Não foi só ela, várias outras pessoas que estavam ali, várias outras mulheres, se sentiram incomodadas com um cara, com todo o, digamos, equipamento masculino entrando lá na área reservada às mulheres. Pois bem, essa mulher foi reclamar com a direção do spa, e ela foi expulsa do spa, segundo o pessoal, por discriminação. Porque, afinal, aquela pessoa que estava lá junto com as mulheres, que ela identificou como sendo um homem, na verdade era uma mulher, era uma mulher trans, ela se identificava como mulher. Então, pela lei até da Califórnia, ela poderia fazer o spa junto com as demais mulheres e coisa e tal. Vamos dar uma olhada no vídeo que a mulher gravou, ela reclamando lá. Eu vou fazer algumas, não vou ver o vídeo todo, não, porque o vídeo é meio longo, né? E como, evidentemente, está em inglês, eu vou traduzir só as partes mais interessantes aqui. Então, para o spa está ok que um homem vá na sessão de mulheres. Mostre o equipamento masculino. Crianças pequenas, de pequenidade. Você está dizendo, então, justamente que não, que ele alegou, que a pessoa, a mulher trans, alegou que a orientação dela é sexual e coisa e tal. E, bom, eu não vou passar tudo aqui, mas eles vão discutindo e coisa e tal. E, em determinado momento, a mulher é obrigada a sair, ela é expulsa do spa justamente porque ela está reclamando do cara no banheiro das mulheres, lá na área de relaxamento das mulheres. Aliás, isso é uma coisa curiosa, vocês repararam isso? Que o termo mulher trans mudou de uns tempos para cá? Alguns anos atrás, eu entendia, a gente entendia mulher trans como uma transexual que tinha sido operada, que havia feito a operação de mudança de sexo, ou seja, não teria mais a genitália masculina. E, no entanto, hoje em dia já se usa o termo mulher trans para qualquer pessoa que se identifique como mulher, e antigamente se chamava isso de travesti, ou seja, qualquer pessoa que se identifique como mulher mesmo que não tenha feito a operação. Curiosa essa mudança aí de termos, mas isso é só uma observação. O ponto central aqui é, repara como existe aqui um problema. Veja, do ponto de vista libertário, antes de falar do ponto de vista libertário, deixa eu falar a questão legal lá. Então, o que aconteceu? A mulher foi expulsa do spa, a mulher que reclamou, não a transexual. A transexual continuou lá, várias outras clientes saíram, então um monte de gente pediu as contas, cancelou, pediu dinheiro de volta, saiu, foi embora, coisa e tal. A transexual continuou lá com, eventualmente, alguns clientes que não se importaram com a condição. Isso causou muita briga lá, porque, inclusive, a mulher que reclamou está sendo processada, coisa e tal, por homofobia. Vocês sabem como é que funciona esse tipo de coisa. Agora, nem todo mundo concordou com isso aí, tanto que teve protestos dos dois lados. Teve protestos a favor e contra a posição lá do wisepar. Ou seja, teve gente dizendo, teve protestos do pessoal reclamando dessa possibilidade de homens, que em tudo são igual a um homem, só disse que era mulher, não tinha nenhuma característica externa de mulher, além de dizer que é mulher, e entrar num banheiro, num lugar íntimo com crianças, e, ao mesmo tempo, teve gente protestando contra o que eles viram como homofobia desse pessoal. Afinal, se a pessoa diz que é mulher, ela é mulher, não tem nenhuma diferença, não pode ter nada. Está essa discussão lá nos Estados Unidos, discussão grande. E o que tem de novidade recentemente é que até algumas pessoas da comunidade LGBT, algumas mulheres trans, falaram que, vendo mais detalhes do caso, vendo o que foi, realmente é uma situação que é complicada, justamente porque você tem realmente transexuais que são mulheres, de fato, realmente se entendem como mulheres. Mas o que acontece com essa lei tão ampla que foi decidida lá na Califórnia, que foi aprovada lá na Califórnia, o fato é que qualquer pessoa pode se dizer mulher e entrar no banheiro das mulheres. Isso abre caminho para pessoas que não necessariamente realmente são mulheres trans, pessoas que realmente se sentem mulheres, mas simplesmente homens que têm algum tipo de perversão sexual, sei lá, de mostrar o peru para a criancinha, enfim, vai saber, né? E essas pessoas podem aproveitar desse tipo de liberdade para fazer alguma coisa nesse sentido, de entrar, literalmente, junto num spa com mulheres, enfim. E é justamente porque essa mulher está falando aqui, né, essa mulher trans, que é da comunidade LGBT, ela falando que esse tipo de coisa chocou, inclusive, muita gente na comunidade LGBT. Realmente, o caso em si, a mulher, a forma como se portou essa mulher trans de fazer questão de mostrar o peru para todo mundo, para as meninas e para as mulheres lá e coisa e tal, é uma coisa que realmente chocou muita gente lá, né? E aí está essa discussão enorme, vocês podem imaginar o pessoal mais à esquerda achando que não, que o LGBT está certo, que esse pessoal preconceituoso está errado, que não sei o que lá, e o pessoal do outro lado dizendo que, poxa, que é um absurdo isso, né? É realmente uma coisa que não faz sentido nenhum, todo mundo sabe que crianças, você tem realmente um crescimento, uma maturidade sexual, uma etapa de maturidade sexual. Expor crianças cedo demais a questões sexuais pode, sim, ser prejudicial ao desenvolvimento da criança, né? Enfim, o ponto central dessa história toda é, e do ponto de vista libertário, o que se tira daí, né? Eu não preciso explicar para vocês que do ponto de vista positivista, do ponto de vista progressista, o pessoal, todo mundo a favor dos LGBT, contra a mulher lá que reclamou, não, tem que aceitar, se falou que é mulher, mulher, ponto. Do ponto de vista conservador, evidentemente o pessoal é contrário a isso, né? Não tem lógica nenhuma, eu acredito que muitos conservadores até aceitariam uma mulher trans realmente, no sentido que fosse operada e coisa e tal, frequentar o ambiente feminino do spa, mas uma pessoa, uma mulher trans que ainda não é operada, ainda com a genitália toda lá, realmente é uma coisa mais complicada, né? Agora, e do ponto de vista libertário? Bom, do ponto de vista libertário, como eu falei para vocês, evidentemente, cada pessoa é absolutamente livre para se identificar como ela achar melhor, um homem, como mulher, como que quiser, e agora, exigir de outras pessoas que te reconheçam como você se reconhece, é uma questão de respeito. As pessoas têm que te respeitar para aceitar você como você quer. E isso vale não só para orientação sexual, mas para qualquer coisa. Se você é um professor e você quer que as pessoas te aceitem como um professor, você tem que ganhar o respeito dessas pessoas. Existe uma etapa antes de você poder exigir que as pessoas te tratem como você se reconhece, né? Então, respeito não é de graça, respeito se conquista, não se exige. Então, no final das contas, essa é a nossa posição, evidentemente que é perfeitamente válido as pessoas adotarem a filosofia que quiserem, entenderem o sexo que tiverem vontade. Agora, exigir isso de outras pessoas requer um passo anterior. Via de regra, eu acho que é perfeitamente razoável você respeitar a escolha da pessoa, se a pessoa se entende como mulher, eu acho perfeitamente válido isso. Agora, evidentemente, como eu disse, isso tem um limite, tem um limite do respeito. E o caso aqui certamente ultrapassou esses limites completamente, né? E veja, como é que num livre mercado, como é que numa sociedade libertária isso seria resolvido? Isso é resolvido muito facilmente pelo mercado em si. Você vai ter redes de SPA que aceitam transexuais junto com mulheres sem nenhuma validação, como é o caso do ISPA, e nesse caso as pessoas que não gostam desse tipo de exposição podem cancelar lá, muita gente fez isso, cancelou, pediu dinheiro de volta, saiu e coisa e tal, perfeito. Poderiam buscar então um SPA que tivesse uma política um pouco mais restritiva. Não precisa nem necessariamente impedir todas as mulheres transexuais de entrar no espaço feminino, mas exigir algum nível de recato, algum nível de pudor ali, coisa e tal, ou mesmo fazer distinção entre mulheres trans operadas ou não, enfim. No final das contas, o mercado geraria serviços de vários tipos e as pessoas poderiam usar o que elas achassem melhor. Todo mundo resolve o seu problema, tranquilamente as pessoas podem escolher o que elas querem fazer de forma muito mais tranquila, ninguém é obrigado a passar por situação constrangedora nenhuma, fica tudo em termos de mercado, livre mercado, livre escolha. O problema, lógico, é que lá em Los Angeles você não tem isso. O que você tem aqui é, na verdade, uma lei municipal que exige esse tipo de coisa. Ela não te dá espaço pra você ter uma outra rede de SPA que simplesmente não aceite esse tipo de coisa. Então você acaba tendo... É o problema da política. Votou 51% quer chocolate, 49% baunilha, todo mundo tem que comer chocolate. O que é um erro. Esse tipo de coisa não precisa ser assim. Você pode ter um mercado pra resolver esse tipo de coisa de forma que é deixar todas as pessoas muito tranquilas. O pessoal que quer fazer SPA, o pessoal da LGBT, o pessoal... Mulheres trans que tenham as características de homens, que foi o caso aqui, querem fazer SPA, vai ter ambiente que aceite. E, por outro lado, se você quer levar sua filha no SPA, você pode levar num lugar também que você sabe que não vai ter um homem querendo mostrar o peru pra ela a troco de sei lá o quê. Enfim, não é uma solução simples. Isso daqui é realmente... A gente sabe que isso daqui vai dar muita confusão no positivismo justamente por causa dessa regra de ou é tudo ou é nada. Não, não pode ser assim. O que tem que se deixar é deixar o mercado resolver. Essa é a solução. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia pra falarmos aqui, é só ir no nosso site https2.2 barras ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.